Fala, rapaziada! Mais um vídeo do canal e o último vídeo do ano, não podia ser tão especial. Nós demos um break no desafio com o Gui Napolitano, Fute Black, Lucaneta, Henri Japa e Igor Rezende, porque é especial, né? O Flá pode gravar, o Enzo tá aqui, então esse de final de ano, mais os outros dois do início do ano, a gente vai gravar com eles e logo depois volta o desafio que eu tenho certeza que vocês querem saber quem ganhou, certo? Com a formação por muito tempo original do canal, Flá, sempre bem-vindo. Obrigado. Vou falar mais oficialmente do canal, mas ele tá sempre aqui com a gente. E eu que sempre estive no Brasil. Filhote que voltou, que tá aqui no Brasil, veio de Portugal passar oito dias. Então é o seguinte, gente, como a gente tá no final do ano e eu não tô podendo finalizar, chutar nada, vocês dois vão fazer os desafios nas próximas duas semanas. Mas hoje eu queria muito que vocês estivessem aqui, o Enzo saiu por algum motivo, o Enzo saiu por outro. São motivos bons, né? Os dois estão aí fazendo um monte de coisas de cada lado. Eu queria que vocês estivessem aqui pra gente, primeiro, passar uma retrospectivazinha de três lances de cada um pra galera relembrar e também cada um deixar uma mensagem de ano novo, porque todo mundo foi muito bacana com a gente esse ano. Quando o Enzo saiu, todo mundo ficou muito triste, quando você saiu, todo mundo ficou muito triste. Mas hoje nós estamos aqui junto pra justamente mostrar que ele saiu pra melhor, ele saiu pra melhor, porém ele saiu, mas tá aqui de novo. E vai sempre estar por aqui quando ele quiser. Seguinte, cada um de nós vai ter que lembrar três momentos que nós passamos durante o ano. Três. Defesa, lance. Quem quer começar? Pode começar uns mais novos, né? Vamos fazer um por um, daí o outro vai pensando. Pode ser. Tá bom. Quais os lances que você relembra pra galera lembrar lá, filho? Ó, um dos lances assim, não foi nem lance, foi um momento que me marcou muito, foi o meu último vídeo no canal, a minha despedida. Tanto a fala do meu pai pra mim, de todos, claro, mas uma que me marcou muito foi o Zé Roberto falando, me dando as dicas, falando o que eu preciso pra conquistar o sucesso. Então, esse foi um dos momentos mais marcantes do canal aqui pra mim, com certeza. A única coisa que eu te falo é te desejar pra você muita sorte e deixar três coisinhas básicas. Foco, disciplina e disposição. Porque se você colocar essas três coisas dentro da tua mala, você vai chegar lá, você não vai precisar que as pessoas te olhem e falem, ah, é o filho do Falcão, é o filho do Falcão. Você não vai pra lá pra ser o filho do Falcão, você vai pra lá pra fazer sua história, meu velho. Porque você tem qualidade, eu nem te conhecia, eu falei, mano, quem é aquele jogador? Eu tô batendo na bola diferente, a qualidade é sua, a história é sua. Mano, pega essa oportunidade, vai pra lá e faz a sua história. Obrigado, Fatima. Fala, lembra um aí, já vai guardando os outros aí. Rapaz, teve, esse ano de 2021 teve bastante vídeos e bastante vídeos interessantes. Nós gravamos com bastante pessoas influentes. Um que me marcou foi, inclusive, um que você não estava, foi o que gravou eu e o Enzo com o Capito. Nós gravamos lá no Capitão. O Capito, ele fez um desafio de, como se fosse o chute dos 10 metros no futsal, mas nós fizemos um no futsal, e ele chutando de bico, eu fiz algumas defesinhas dele de bico, que você sabe como é difícil pegar do Capito, e ainda mais nessa distância de 10 metros. Toma! Que isso! Bom, o meu primeiro vídeo, eu queria que fosse um vídeo que eu gravei com o Juninho Manela no campo, lá no São Bento, que eu bati a falta da meia-lua, era sem barreira, não, não era nem falta, era finalização, e como eu estava na frente, eu bati uma de letra na gaveta, e era o goleiro profissional do São Bento. E a letra dele é um tubo! Ah! Bom, agora que passou o meu lance, filho, o segundo lance seu. Agora um lance, um golaço, acho que talvez foi o gol mais bonito que eu fiz no canal. Foi gravando com o Fred, na quadra, uma bola que estava o Arthur, o Arthur Luiz Balan, no gol, você cavou para mim, peguei ela de primeira, a bola entrou lá, não tinha nem espaço mais para, era o único lugar que a bola podia entrar. O que é isso? Você, Fla, segundo lance. Cara, eu acho que o segundo lance, são dois lances, mas foram no mesmo dia, foi o desafio que nós fizemos contra os banheiristas, eu fui tão bem no gol, quando também chutando eu fiz os gols, então eu acho que foi ali o combo todo. Nossa, que golaço! Que isso, que defesa, velho! Que defesa, Fla! Agora é sua, Rodrigo! Que que é isso? Então, para mim, o meu segundo lance foi um desafio com os banheiristas de falta e finalização, fiz um golaço também, e eu vou escolher um desses lances aqui, que é esse que vai entrar agora. Agora! Nossa! Henzão, pode escolher mais outro aqui que já põe no quadro. Foi um desafio X1, foi com você, não foi? Foi, de voleio. Eu ganhei, não ganhei? Não lembro. Ganhou. Isso não importa. Não, mas importa porque eu ganhei dele. Isso é pra saber do lance. Eu ganhei, só porque eu ganhei. Dele eu sempre ganhei. Foi uma bola parecida com o lance do primeiro que eu escolhi. Só que a bola foi no outro lado e eu peguei ela caindo. Era o Fla no gol. Ela foi na gaveta. Era o Fla no gol, a bola foi lá no outro lado, aperto. Na gaveta. Nossa senhora! Meu Deus do céu! Eu vou embora, tchau. Não gravo mais, tchau. Fla, Henz encerrou o dele. Falta o seu, falta o meu. Depois a gente vai mandar uma mensagem pra nossa audiência que tá sempre com a gente. Fala o terceiro lance. Rapaz, é como eu falei, teve bastantes. Teve alguns no futsal também, como o Enzo Frisola, em Santo André. Mas eu gostaria de deixar registrado, acho que um que pra mim foi muito difícil. Que foi o desafio que nós fizemos de falta com o Zé Roberto, Michel Bastos e Marcos Assunção. Eu fiz uma defesa numa falta do Michel Bastos, numa falta pra esse lado esquerdo. E você sabe a dificuldade que é, não só pra mim, mas pra todos os goleiros de futsal. Principalmente no campo, em ter a passada diferente, em estar chegando na bola. Estatura, tamanho da trave, batida. E foi uma batida boa dele e eu consegui chegar na bola e fazer uma defesa com a mão esquerda ainda. Então, acho que esse lance aí vale a pena colocar. Bater na mão e penalti. Caramba, Flá, que defesa mesmo, ó. Agora eu pra encerrar, claro, o vídeo que viralizou no mundo inteiro. Sem cortes, hein, gente. Quatro chutes seguidos e até agora não vi ninguém fazer. Tô esperando os desafios aí. Quatro chutes seguidos na trave sem olhar. Sem cortar. Sem cortar, sem cortar. O pessoal vai editar, vai demorar, vai fazer, até vai fazer. Mas de primeiro, acho que nunca mais, hein, gente. Acho que lá em Portugal todo mundo tá falando disso. Todo mundo. Juro. Não, viralizou no mundo inteiro. Ai, ai, ai. Tá filmando? Que habilidade pra chutar, né? Ah! O cara vai tirar, vai. Sete a dois. Vai, 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 vai. Pelo amor de Deus. Filmou? Acertei? Oito a dois. Tá filmando? Então filma, olha pra mim. Acertou? Acertou. Não é possível. Olha pra mim, me tirei de mim. Nove a dois. Tá filmando? Ó. Tá filmando? Acertou? Dez a dois. Bora, né? Olha pra mim. Olha pra mim. Tá filmando? Olha pra mim. Bora. Valeu, soco. Até o próximo. Tá filmando? Acertou? Não é possível. Ei, bateu e entrou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Enzo foi pra melhor, o Flávio foi pra melhor fazendo evento todo jeito. Já aproveita, já siga os dois aqui nas redes sociais pra vocês acompanharam o dia a dia dos dois. Enzão, queria que você deixasse uma mensagem de você ter voltado ao canal, apesar que a gente tem mais dois vídeos, mas uma mensagem de final de ano, de coisas que a gente passou durante o ano e agradecer a nossa audiência. primeiro, dizer que tava morrendo de saudade de gravar aqui com vocês e desejar pra toda a audiência aí do canal, todo mundo que acompanha o canal, umas boas festas pra vocês. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Que o ano que vem seja melhor que esse que passou. Muito sucesso pra todo mundo que assiste aqui. Continue acompanhando aí o canal do meu pai, que com certeza vai estar sempre agradando vocês aí. E a gente espera você no final do ano. Obrigado, obrigado, filhote. Flá, por favor, o canal é seu. Valeu, gente. Primeiramente, Falco, você sabe que o carinho e o amor que eu tenho por você. Agradecer a todo mundo aí do canal Falcão, todos que tiveram com a gente esse ano. Foi muito bom, é muito bom estar de volta com você gravando. E só desejar boas festas aí, que 2022 seja repleto de realizações pra todo mundo e que o canal do Falcão cresça cada vez mais e mais. É isso. Obrigado, Flá. Te amo, irmão. Não é o seu menino do canal, mas aparece mais no canal que eu. Então tá, a casa é dele, ele vem quando ele quiser, do jeito que ele quiser e sempre que ele puder. Gente, mais um ano que se foi. Mais uma alegria grande de estar aqui com vocês. Temos planejamentos de aumentar os vídeos a partir do ano que vem. Estamos batendo 1 milhão e 400 mil inscritos. Obrigado pela audiência de vocês. Um beijo em todos os familiares. Vocês têm um ano novo fantástico. E em 2022 nós estamos na expectativa que seja um ano ainda melhor, que o Covid fique pra trás. Um grande abraço a todos vocês. Um grande abraço a todos que nos seguem no mundo inteiro, de Portugal, da Colômbia, do Uruguai, da Argentina e de todo mundo. Nossa audiência é muito bacana. Obrigado. 2021 já se foi, que 2022 seja repleto de paz pra vocês. Valeu? Grande abraço a todos. Fui! Valeu!